Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular da UEMIG de 2016. Eu vou fazer agora a questão número 18. A questão diz assim... Que se unem para infernizar a vida do colega portador de alguma diferença física, humilhando-o por ser gordo ou magro, baixo ou alto, estrábico ou míope. A miopia é um problema de visão. Quem tem esse problema enxerga melhor de perto, mas tem dificuldade em enxergar qualquer coisa que esteja distante. Três alunos, todos eles totalmente contrários ao bullying, fizeram afirmações sobre o problema da miopia. Aluno 1. O defeito é corrigido com o uso de lentes convergentes. Essa alternativa está errada. Eu costumo dizer o seguinte, para você nunca esquecer qual é o tipo de lente usada por uma pessoa míope, lembra da seguinte piada sem graça. Por que o míope não gosta de ir ao zoológico? Porque o míope não gosta de ver bichos. O míope gosta de ver gente. Então, a lente utilizada para a correção da miopia é uma lente divergente. Beleza? A imagem de objetos distantes é formada antes da retina. Essa aí está certa. Olha a figura. A figura a gente tem aí. Eu vou usar uma lente divergente para corrigir a miopia, porque a lente divergente vai abrir os raios luminosos, fazendo com que, em vez da imagem formar antes da retina, ela se forme em cima da retina. Então, a segunda está certa. Ao observar uma estrela no céu, a imagem será formada depois da retina em função da distância. Não, ela sempre vai se formar antes. Então, a gente vai ter também essa aqui errada. E aí, o único aluno que fez a observação verdadeira foi o aluno 2, resposta, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.